E eu venho que sem estar aqui nas lojas Exposentes, eu estou aqui com a minha amiga Vivian, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Ela é vlogger do Amelidade Cream e hoje a gente vai procurar, vai garimpar sapatos aqui e dar dicas para as meninas que trabalham e querem ir super bem vestidas e calçadas, né Vivian? Isso, exatamente, já dei uma olhada aqui, tem bastante coisa legal pra gente ver. O sapatilha laranjinha da Boteiro? Uma produção mais clássica, mais sóbria, você pá, joga o destaque no pé. Eu sou apaixonada por uma Alcacinto Gosta. Amei, não, e esse eu amei, eu já escolhi ele como mostrador do dia. Pra começar, a nossa dica é pra quem trabalha muito tempo em pé e por isso precisa estar muito confortável. Então a gente escolheu a sapatilha, essa aqui é da Boteiro, da coleção Geração Brasil, né Vivian? Isso, coleção nova, né, que já chegou arrasando e super usável, gente, porque a sapatilha também é elegante e principalmente pra quem vai ficar em pé, né? Não dá pra abrir mão do conforto. Essa aqui, preto e branco, é também super clássica, também tem na versão nude. Que também é linda. Linda, né, com esse detalhe rosinha e coral aqui. E dá com tudo. Olha essa linha aqui da conforto flex. Eu acho que quando se trata de trabalho, o conforto tem que ser levado em consideração em primeiro lugar. É, eu concordo plenamente. Agora dá pra agregar bastante a elegância e a conforto. Ah, claro. Principalmente nessa linha que tu tá te falando. E eles deram uma repaginada, os sapatos estão com informação de moda, tendência. Exatamente. Já a nossa segunda dica é pra quem já trabalha mais tempo sentado, que precisa de uma produção mais elegante. E por isso, não abre mão de um salto alto. Esse aqui é da Via Marte. Isso. E uva é só uma coincidência, porque eu tô toda de uva hoje, mas foi a Vivian que escolheu. Isso. Eu escolhi, assim, porque além de ser um escarpão clássico, ele tem um meia-pata aqui, que já dá aquela relaxada e suavizada. Pra quem passa o dia inteiro, né, no salto. Isso, pra quem precisa sair, pra arranhar alguma coisa aqui, vai estar com um sapato confortável também. Mas usando no tamanho. Não é um top do bem-tend de hoje, mas tem muita bolsa legal aqui. Pois é, a pena a gente tá falando de sapato, mas... Uma coisa tem a ver com a outra, né, e passar por essa vitrine e não reparar. Tem muita coisa bonita na vitrine, ó, que é tem me-office aqui, não acredito. Tem me-office, de litro, inserro, várias marcas. E a gente também chegou no meio-terro. Um sapato que não chega a ser uma rasteira, mas também não é um salto alto. Dá pra quem fica muito tempo sentado ou pra quem fica muito tempo em pé, porque também é da linha Comfort. Nossos pretinhos básicos. A gente arrasou no Comfort hoje, né? Arrasamos no Comfort. Esse aqui é da Ramarim Total Comfort. Esse aqui era Beira Rios, que também é Comfort. É o mocassinzinho da Vivian, que ela se apaixonou, o show-dó dela. O meu show-dó no começo do vídeo. É, e esse escapãozinho em preto básico que dá com tudo. Não, só pra conchar, é 39, então já vou sair da loja com ele. Vivian, eu adorei nossas escolhas de dia. Ah, eu também adorei. Principalmente porque quem me segue sabe que eu prezo muito pela moda acessível. Então, assim, aqui tem preços muito legais e dá pra variar bastante. Porque o dia a dia do trabalho é a rotina, né? Dá pra gente escolher várias opções e poder variar. Exatamente. Não é isso? Dá até o modo pro pessoal poder acessar também. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Acesse amenidadesfree.com. Simples assim. Obrigada, Vivian. Obrigada a vocês. Então, até o próximo Vem 100, gente. Tchau. Tchau.